O sol e a lua não se cruzam mais Hoje estou sozinho sem você Não sei mais o que faço da minha vida Pra conseguir te esquecer O mundo fez sua parte e nos separou Hoje estamos na contramão do nosso amor Solidão vive e presente Um coração vivia ausente Pelas marcas desse amor A noite olho pra cima e vejo o céu E lembro seus lábios de mel a me beijar Mais uma noite sem te ver Meu coração só quer você Vem me amar O sol e a lua não se cruzam mais Hoje estou sozinho sem você Já não sei mais o que faço da minha vida Pra conseguir te esquecer O mundo fez sua parte e nos separou Hoje estamos na contramão do nosso amor Solidão vive e presente O coração vivia ausente Pelas marcas desse amor A noite olho pra cima e vejo o céu E lembro seus lábios de mel a me beijar Mais uma noite sem te ver Mais uma noite sem te ver Meu coração só quer você Vem me amar A noite sem te ver A noite olhe pra cima e vejo o céu E lembro seus lábios de mel a me beijar Mais uma noite sem te ver Mais uma noite sem te ver Mais uma noite sem te ver Vem me amar